Mulher Pois hoje o meu santa vai jogar Oh mulher, mulher, oh mulher Você não precisa me esperar Eu vou chegar fora de hora Pois hoje o meu santa vai jogar Eu e copinha já tratemos Depois do trabalho vamos lá Onde está o santa nós estamos Estemos firme no cimento da Gerar A gente come um pastel lá no chinês Ou divide um pf com casal Bebe uma serva, não dá pra beber três E se arranca lá pro arrudão Mulher, não esqueça a porta aberta E deixe a boia a qual eu faço jus Eu volto, mas não sei a hora certa Volto enrolado na bandeira do Santa Cruz Eu volto enrolado na bandeira do Santa Cruz Mulher, oh mulher, você não precisa me esperar Mulher, oh mulher, você não precisa me esperar Eu vou chegar fora de hora Pois hoje o meu santa vai jogar Oh mulher, mulher, oh mulher Você não precisa me esperar Eu vou chegar fora de hora Pois hoje o meu santa vai jogar Eu e cobrinha já tratemos Depois do trabalho vamos lá Onde está o santa nós estamos Estemos firmes no cimento da Gerar A gente come um pastel lá no chinês Ou divide um pf com carlão Bebe uma serva, não dá pra beber três E se arranca lá pro arrudão Mulher, não esqueça a porta aberta E deixe a boia a qual eu faço jus Eu volto mais não sei a hora certa Volto enrolado na bandeira do Santa Cruz Volto enrolado na bandeira do Santa Cruz Volto enrolado na bandeira do Santa Cruz, meu amor Volto enrolado na bandeira do Santa Cruz Volto enrolado na bandeira do Santa Cruz A cobrinha quando entra no gramado É muito aguardente, meu Deus